O meio do iPad é incrivelmente simples para visualizar, redigir e enviar e-mails. Com o meio do iPad, você vê e toca nos seus e-mails como nunca fez antes. A grande tela MultiTouch adapta-se ao seu modo de visualização. Dê um toque em meio para começar. Com o iPad no modo horizontal, sua caixa de entrada aparece à esquerda para que você possa percorrer rapidamente as suas mensagens. Dê um toque em uma mensagem para visualizá-la à direita. Gire o iPad verticalmente para que a mensagem ocupe toda a tela, com texto nítido e claro, e as fotos e demais anexos apresentados no canto superior direito da mensagem. Para salvar uma foto, basta mantê-la pressionada para que ela seja colocada no app Fotos do iPad. Dê um toque aqui para ver sua caixa de entrada e as outras mensagens. Dê um toque para abrir anexos como documentos em PDF do Microsoft Office em tela cheia. E é muito fácil limpar a sua caixa de entrada. Basta escolher os e-mails que deseja excluir ou mover para outras pastas e deslizá-los para uma pilha à direita. Depois é só movê-los ou excluí-los. É muito fácil e rápido encontrar uma mensagem. Comece a digitar para que apareçam todas as mensagens que contenham texto correspondente ao que foi digitado. Aqui você também pode procurar e-mails armazenados no servidor. Sempre que você responder uma mensagem ou redigir uma nova, aparecerá um amplo teclado na tela automaticamente. Ele possui praticamente o mesmo tamanho de um teclado de notebook, o que facilita as coisas. O teclado acompanha o que você estiver digitando, sugerindo palavras, inserindo pontuação e até fazendo correções automaticamente. Com esse teclado à disposição, fica bem mais rápido digitar. O meio do iPad é tão inteligente que reconhece informações específicas nas suas mensagens, como nomes, números de telefone e endereços. Dê um toque para adicionar um contato à sua agenda ou dê um toque aqui para abrir um mapa indicando a localização exata de um endereço. O meio funciona com os serviços mais populares de e-mail e servidores de e-mail corporativos, além de ser muito fácil de configurar. O meio do iPad é incrivelmente simples para visualizar, redigir e enviar e-mails.